Há muito tempo para que ninguém mexa no pano que cobre a estátua que aqui ficará para sempre Cristiano Ronaldo. Por isso peço ao próprio Cristiano, ao irmão também, ao Hugo Aveiro, ao Dr. Alberto João Jardim e ao Dr. Nuno Bazenga que se desloquem até ao local para cumprirmos então esta homenagem. O próprio Cristiano Ronaldo estão a deslocar para o local, a estátua, para descerrar oficialmente este monumento que imortaliza então o melhor do mundo que é Cristiano Ronaldo. É o próprio Cristiano que vai fazer as honras da casa, digamos assim, com passo de espera pelo seu filho. Cristiano Ronaldo a pedir ao filho para se aproximar, para puxar junto com o pai. O pano que está a tapar esta estátua é lá está. Cristiano Ronaldo, imortalizado, a estátua de CR7. Na base da estátua há uma inscrição que diz Cristiano Ronaldo, nascido no Madeira 5 de fevereiro de 1985, melhor jogador do mundo. Agora o habitual momento de sessão de fotografias, muitos profissionais da comunicação social aqui à procura do melhor ângulo, à procura da melhor imagem, que imagens certamente vão correr o mundo, já estão a correr o mundo através da RTP, que como se viu há pouco e pôde ver e ouvir, desde sempre, desde cedo, acompanhou as primeiras pisadas e tem acompanhado as pisadas de Cristiano Ronaldo ao longo da carreira. A família Aveiro agora reunida junto à estátua. A irmã Elma Aveiro, Cristiano Ronaldo, Hugo Aveiro e do lado direito, Cátia Aveiro. Muito público, podemos ver já através das câmaras da RTP, de facto, a população da Madeira quis marcar presença aqui na capital da região para assistir ao Vivi Acores, a este descerrar da estátua. Por isso que aqui está, começa a atuar alguns cânticos, a chamar o nome de Cristiano Ronaldo.